O que se tivesse academia no Minecraft? Beleza, mano. Começou aqui então e tá o cara dormindo e o despertador tocando Parece eu de manhã cedo só quando levanta Ô louco, mano, ele tá indo pra academia parece muito minha rotina Beleza, ele acordou cedo e ele foi pra academia. Tá ali, eu... Isso é ele, só que era o professor Ô mano, esse trainer aí tá fraco ele tem que pegar uns pezinhos aqui, ó pra ficar fortão Ih, velho, não consegui nem fazer um Eu quero que você comete quantas flexão você precisa aí o que fazer, hein Ah, não... Nossa, velho, o cara tá sempre posto pra ver a geladeira Ah, não... Mano, nem a bolsa, galera, ele consegue pegar Não, e ela é forte, hein Ah, uma sorveteria Ah, não, não... Não é possível, velho Como é que ele conseguiu pegar até o celular, então? Não Ah, não é possível O que que ela viu, será? Ah, eita Viu os caras fortão de verdade Eita, mano Nossa, velho, ele tá fraquinho Todo mundo... Todo mundo tá rindo dele, mano Nossa, o cara é forte, hein Com a mão só Velho, parece que desafiaram ele a pegar o mesmo peso E ele não vai aguentar O cara consegue nem abrir uma porta Eita Eita, colocou mais peso Mano, isso aí vai dar ruim Eita Ele tirou o peso Eita, preu lá no pescoço Mano, não dá pra rir Tem que ajudar o cara Que isso, velho Com a mão Nossa, mano Coitado, velho Uma poção Mano, esse cara é legal, velho Esse cara foi, assim, o único que deu uma ajuda pra ele Mano, ficou com raiva dele Mano, ficou com raiva dele Nossa, ele tá... Eita Eita, a poção caiu Será que é uma poção pra... Ficar fortão? Ah, não Tá quase saindo Aí abriu Uma gota Uma gota Que da hora Que da hora é Oh, louco, mano Ele acordou fortão Ué Ué A galera tá achando feio Que isso, mano O cara tá um boladão, velho Eita Chegou Ela gostou, hein Olha, ela desmaiou Ei Eita Ah, mano, muito bom, muito bom Ei Eita Todas as meninas eu tô dando tchau pra ele Eita, ele não devia ter feito isso Ele não devia ter feito isso, velho Olha aí, chegou ele, galera Eita Eita, mano Colocaram aquele peso, hein Oh, louco Ainda vão subir Ele tá tomando demais Ué O que que tá acontecendo? Oh, louco Ele tá virando um monstro, velho Que Que isso? Uxi Ué Como assim? Que bondinha é essa, velho Mano Isso ficou muito feio Que isso? Mano O que que ele tá assistindo? Ele virou tipo o Hulk Mano Eu não acredito que eu vi isso Aí ele voltou ao normal Ei Tosse policial Isso foi demais Isso foi demais É isso aí